E a gente tem visto, inclusive, claro que foram 13 pregões consecutivos de queda, na sexta-feira teve aquela elevação pequena, mas quebrando aquele jejum de agosto de 13 quedas consecutivas, hoje a gente já vê uma sinalização de queda novamente. Esse cenário macro é basicamente Estados Unidos e China que estão tirando esse fluxo aqui do Brasil, é a situação econômica, a situação, inclusive, dos bancos centrais, lá naqueles países, que está tirando esse investidor estrangeiro daqui. Isso tem te deixado preocupado com esse fluxo, inclusive, para esse movimento de rali que você espera para essas empresas que você se situou aqui para a gente? Felipe, a pergunta é sensacional. O que nós vimos na semana passada foram, assim, bastante notícias negativas, as notícias saindo da China desanimam bastante, mas também olhando para o cenário americano, é muito semelhante, é muito semelhante ao que estamos enxergando aqui no Brasil. A grande verdade é que os Estados Unidos também, assim, pela primeira vez em muito tempo que o Brasil, a China, os Estados Unidos e, em geral, mercados emergentes passaram por um momento de desaceleração muito forte, mas cada ciclo ruim cria possibilidade de um ciclo bom. E pela primeira vez também em mais de 10 anos, todos esses mercados estão mostrando sinais, sinais de virada. Agora, antes que a virada acontecer, tem sempre essa possibilidade de turbulência. Assim, foi exatamente o que a gente tem passado com os índices aqui no Brasil e exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porém, estamos construindo o que eu acho de a frase famosa de Wall of Worry, uma parede feita de preocupações para escalar, para o mercado a escalar. E, então, continuo achando que o mercado vai, depois dessa pausa que passou, que vai começar a acelerar novamente. Assim, vi um gráfico hoje de manhã que mostra que o múltiplo de 12 meses para frente, o múltiplo preço-lucro do S&P 500 está na média dos últimos 20 anos. O mercado que, sim, foi considerado caro, especialmente durante o ciclo de alta de juros, esse ciclo efetivamente está parando e isso permite que os fundamentos comecem a dominar novamente. e os fundamentos estão para melhorar bastante.